Amor me perdoa se às vezes eu surto Tira umas ondas que eu curto E não é motivo de voltar Você sabe bem quem é doce, amor gêmea Quem tem a alma, amor e minha Não sei quem se curar, se curar Porque o samba pega cru, nem fogo de azul Não me põe no pé, não me põe no pé Não me põe no pé, não me põe no pé Eu vou na tua cor de lava pra lava Aí eu vou se assustar Pra você poder voltar Eu sou a corinta, minha surpresa A preguiça é sua beleza E me guia pra batalhar O mundo de prazer e o nosso lugar Quando eu vou sair de uma cor Eu vou te levar Você pode ser Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar